Música Chegando com mais um Bande Gourmet, Dona Maria, como é que vai a senhora? Tudo bem? Eita, nós sou o Cotonete, esqueceu aí do nosso somzinho pra gente começar bem esse programa aqui? Aê, meus queridos amigos! Então, férias, você tá em casa, deu uma esquentada, né, nas temperaturas, mas não tem problema, porque daí é bom, porque dá pra gente fazer bastante churrascate. Conhece? Não conhece o tal do churrascate? Não. Você não pode, viu, Luiz? Churrascate não é pra você. Eu vou deixar no ar, algum dia desses eu falo pra vocês o que significa isso aí, mas que é uma beleza, é uma beleza. Vamos lá! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita bacana com essa carne aqui, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Aê, Luiz, mostra pra você. Essa carne aqui é uma carne de segunda, tá? Por que é chamada uma carne de segunda? Porque ela é uma carne do dianteiro do boi, ela é da parte da frente do boi, que geralmente tem carnes mais duras. Mas, em compensação, essa carne não é tão dura, ela é extremamente irrigada. O nome dela é a fraldinha, e poucas pessoas utilizam essa fraldinha. Utilizam mais aí no seu churrasco e tal. E aqui, o jeito que eu vou fazer ela no vinho tinto, ela vai ficar extremamente saborosa, extremamente suculenta, já que ela já é uma carne suculenta, né? E o vinho tinto, com um pouquinho de aceto balsâmico, vão dar um toque de acidez e de sabor nessa carne. Vamos começar, então? E hoje tem dica também de quais os filmes que você vai assistir durante essa semana aí, das suas férias. Roda aí a receita, ô, Catonete, seu carequinha. Aê! Fraldinha ou vinho tinto? Meio quilo de fraldinha, aqui tem muito mais que meio quilo, viu? Uma cebola, seis dentes de alho, bastante alho, uma xícara de chá de vinho tinto, uma xícara de aceto balsâmico, duas colheres de sopa de manteiga, três tomates, cem gramas de bacon, salsão, uma cenoura, alecrim, calda de carne, salsinha, uma colher de sopa de farinha de teriguliane, beleza. Então, o que você vai fazer, ó? Na verdade, ela é muito simples, fácil e prática de você preparar isso aqui. Dá pra você preparar pros seus amigos, dá pra você preparar aí pras pessoas que você gosta. E ela é muito gostosa, essa carne. Como eu já havia dito, ela tem essa textura. Você tem que ficar de olho só nessas fibras dela, pra cortar essas fibras o menor possível. Porque assim você vai ter uma carne ainda mais macia e saborosa. Essa pontinha aqui, ó, olha como a fibra, ela quase derrete. Dá pra mostrar aqui, Luiz? Olha como a fibra aqui, ó, ela tá quase já saindo. Ou seja, essa parte aqui é a parte mais macia dessa carne. Eu vou fazer logo, exclusivamente, com essa aqui. Só uma partezinha. Só isso aqui? Eu já vi gente mostrando aqui. Banana, dedo do meio aqui pra mim agora. Que, Gabriel, só isso aqui, tá bom, gente. Eu ponho mais um pouquinho aqui, vai. Eu ponho. Eu sou um cara bonzinho. Acontece que eu não tenho muito tempo pra fazer também, né? Vocês querem que eu faça o quê? Milagre aqui, gente? Tipo, ó, isso aqui é um programa de família. Tem que fazer um negócio bem feito. As tiazinhas de casa, dona Maria, quer aprender da forma correta, ó. Essa gordurinha aqui a gente deixa. Você vai cortar essa carne mais ou menos em cubos, ó. Só que sempre contra as fibras. Então, você vê, as fibras tão indo pra cá. Você, tá, corta no meio, entendeu? Nossa. Essa aí dói até a dor nos corninhos, essa música aí, hein? Aê, garoto, até mudou já. Eu só ia falar, tô vendo que tem negro aí que tá... Tem responsabilidade, hein? Tem responsabilidade. Vamos lá, ó. Cortou aqui a carne, mais ou menos. Em cubinhos, em cubos médios, tá, gente? Não muito pequeno também, porque eu não quero que isso aqui fique uma carne moída. Aí, vou colocar um pouquinho de manteiga nessa panela aqui e vou fritar a carne na manteiga, ó. Aê. Nessa outra panela, eu vou colocar um pouco de manteiga pra fritar o bacon ali. Então, a carne, eu vou temperá-la com um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora sempre, pra dar muito mais gosto, muito mais sabor pra carne. E um pouco de sal. Aê. Sal e pimenta do reino. Agora, eu coloco a carne aqui. Com a manteiga, já previamente com essa tostada, assim, essa tostada da manteiga, é que dá o tchan, é que dá o sabor de... Vamos falar em francês agora, dificilmente, pra você conseguir entender aí em casa. Beurre noisette. Olha que coisa fina. É um berro noisette, uma manteiga de amêndoas. Porque elas soltam um cheiro parecido com o cheiro de amêndoas, que é um cheiro delicioso e que vai deixar a sua carne mais saborosa. Só que tem que estar a temperatura bem quente pra que a carne não solte água e não vire aquele aguaceiro e aquele cheiro de carne moída. Aquele cheiro de carne moída velha lá que você joga na panela e fica com aquele cheiro horrível. Que daí vem seu filho na cozinha e fala assim, nossa mãe, que cheiro é esse? Quem que morreu aqui? Não, não é desse jeito que você vai fazer, tá? Então, panela bem quente, tacou a panela aqui, ela vai criar aquela selada na carne, que é o que eu espero que ela crie. E ela não vai juntar nada de água aqui. Enquanto isso, eu pego o bacon. O bacon, você tem que tirar essa pra você que não sabe. Compre a manta do bacon que você vai pagar muito mais em conta. Só que se você comprar a manta do bacon, não esqueça de tirar isso aqui, ó. A pele do bacon. Porque isso aqui é indigesto, é duro. Você pega e corta isso aqui em um pedaço e frita pra você ver. Vai ver? É horrível. Ele é seco. Ele não tem tanto gosto. Aqui, ó, você tem um bacon só a carne dele. Isso que é o legal. Aí você pega alguns pedacinhos de bacon. Fica de olho aqui, né? Pra não queimar minha manteiga. E corta alguns, meio, uns pequenos retângulos. Pequenos retângulos, tá aí. E já joga aqui pra já irem dando uma fritada. Eles têm que fritar até eles ficarem mais sequinhos. O bacon vai trazer gordura pra receita, vai trazer sabor e vai completar junto com o gosto do vinho. Então, bacon e vinho combinam muito bem, tá, gente? Vinho tinto, que é um vinho mais forte. Isso aqui é uma receita que dá pra você comer tanto nos dias mais quentes quanto nos dias frios. Dá uma olhada na textura dessa carne. A fraldinha, gente, ela é uma carne excepcionalmente, ela inviavelmente pode ser comida bem passada. Ela de jeito nenhum pode ser comida bem passada. Aliás, nenhuma carne deveria poder, né? Mas essa aqui menos ainda. Por quê? O grande trunfo da fraldinha é a sua suculência, é o seu sabor, é o sangue que ela tem dentro dela. Se você comer ela muito bem passada, ela vai virar uma sola de sapato, aí seria melhor você ter utilizado aí uma paleta ou alguma coisa assim. A fraldinha, ela tem que ficar suculenta, ela tem que ficar gostosa, tá? Então, você deixa ela aqui, o máximo que você vai deixar é ela ao ponto. Então, deixa ela aqui. Fritou, deixou ela bem sequinha. Aliás, fraldinha, se você quiser experimentar espetinhos de fraldinha, fica delicioso. Ó, enquanto o bacon vai fritando aqui, cuidado que ele estoura, faz uns puff e puff aqui na panela. Vou tirar essa panela da fraldinha que já tá bem fritinha e a gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta pra encerrarmos essa receita e pra darmos dicas de filmes legais pra você assistir. Vai lá! De volta com o Banho de Grubinho, galera. Bom, fritei o bacon e a fraldinha. Agora, nessa outra, na panela do bacon, eu vou colocar uma cebola e muito alho, gente. Pelo menos aí tá escrito seis dentes, mas se for uns dentes igual que eu tenho aqui, pode ser até um pouquinho menos, mas tem que ser bastante alho. Dá uma olhada no tamanho disso aqui, ó. Esse aqui tomaram anabolizante. Anabolizante pra alho. Olha o tamanho do negócio. O negócio tá um dedo de alho aqui. Olha aí. Aí você fatia eles. E fatia-se. Não tão finas, tá, gente? Mas eu quero ele em lascas, assim, pra que ele apareça depois da hora que você for fritar. Eu vou colocar o alho e depois vou colocar um pouquinho de cenoura pra dar uma quebrada. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou picando o alho aqui, vamos dar uma olhada nas dicas de filme do Bande Gourmet. Vai lá. Se você é daquelas pessoas que não gostam de assistir sozinha, convoque os amigos para cilada.com. Uma comédia brasileira com Bruno Mazzeiro, sobre amor e traição que mostra o poder da internet em transformar pequenas intimidades em constrangimentos globalizados. Ou então, se beber não case dois, onde quatro amigos viajam para a exótica Tailândia, pro casamento de Stu. Após a despedida de solteiro inesquecível em Las Vegas, Stu optou por um seguro e sossegado café da manhã pra festa de seu pré-casamento. No entanto, as coisas nem sempre saem como planejado. O que acontece em Las Vegas pode ficar em Vegas, mas o que acontece em Bangkok não pode sequer ser imaginado. Esses dois filmes são muito legais. mas você tem que assistir, tem outros aí filmes bacanas pra você assistir com seus amigos aí, dar risada, chamar a mulherada, fazer uma fraldinha dessa aqui, gente, e ó, é sucesso certo. Ah não, não vou colocar o salsão agora não, ó. Frita então, cebola, alho, bacon, coloco algumas fatias de cenoura, que vão dar um leve gosto aqui, adocicado pra receita, vão quebrar um pouco da acidez do vinagre balsâmico que eu vou colocar daqui a pouquinho. Então colocou a cenoura, agora eu entro com uma colherzinha, gente, é só uma colherzinha de sopa de farinha de trigo, que é só pra ele dar uma leve engrossada, não é pra ficar um molho muito grosso não, ó. É só um pouquinho de farinha de trigo, só pra ele engrossar um pouco. Esse molho não vai creme de leite, ele não vai em leite, ele não vai em nada, ele é um molho mais forte, mais encorpado, então aí vai do jeito que você for fazer, tá? Colocou aqui um pouquinho da farinha de trigo, já deu aquela mexida, o bacon tá do jeito que eu gosto, bem crocante, bem saboroso, bem gostoso, passou bastante gosto aqui pra minha panela, eu já mexi bem. Agora eu adiciono um pouco de vinho tinto, uma boa quantidade de vinho tinto, e um pouquinho de vinagre balsâmico, aceto balsâmico, né? Porque hoje você encontra o aceto balsâmico nacional, que é muito gostoso, e ele tem esse aroma, o aceto balsâmico, ele tem esse aroma meio adocicado, saboroso. Cadê aquela musiquinha aí, ô Cotonete, pra gente, pra gente ficar aqui entretido, nesse clima aqui de filme, o que você vai fazer hoje? Hoje é quarta-feira, hoje o cinema tá pela metade, né? Ó o povo, já sabe de tudo das promoções. Vamos lá! Aí enquanto isso aqui tá terminando de cozinhar, ele agora só tem que dar uma leve evaporada nesse molho, pra sair o álcool do vinho, e pra também sair um pouco da acidez do aceto balsâmico, com apenas os aromas. E enquanto isso, eu vou fatiar uma boa quantidade aqui de salsão. O salsão vai dar aquele gosto típico do salsão, que eu sempre prezo tanto nas minhas receitas, que é o gosto e a textura, aquela textura do salsão, que dá um craque-craque delicioso, aquela crocância, aquela pegadinha assim, que vai impressionar as pessoas que você gosta. Coloca aqui um tomate fatiado. Esse tomate aqui tem que tá bem maduro, tá gente? Porque ele vai passar um pouquinho mais de açúcar pra essa receita, e também ele vai desmanchar e vai dar aquele gostinho. Aquele velho truque do tomate, que eu já ensinei aqui, o truque que mudou a vida da senhora, dona Maria, que é jogar um tomatezinho no seu feijão. Seu feijão vai ficar assim, muito mais rico, muito mais saboroso. Ó, coloca um pouquinho de alecrim, não muito, porque senão dá gosto de sabonete líquido. Não é nem mais de sabão, é sabonete líquido. Esse programa tá ficando chique. Não pode mais falar sabão. Sabão em pedra. Sabão, aquele sabão de coco, né? Aqueles das antigas. A senhora usava pra dar, ah, toma banho, moleque, de sabão de coco. Ó, pegou aqui um pouquinho de salsinha, picadinha, pra gente colocar no final aqui desse molho. Antes de eu finalizar o molho, a hora que ele já começou a ferver ali, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui temos duas panelas. Essa panela aqui, ela tá com todo esse sabor aqui nela, né? Onde eu friteio a fraldinha. Esse sabor tá aqui. O que o pessoal geralmente faz? Joga ele embaixo da pia. Eu não vou fazer isso, ó. Eu pego esse molho aqui, ó, que tá engrossadinho, bem gostoso, e jogo ele aqui por cima. Ó! Agora ele capta todo esse sabor da carne. Finalizo com o salsão. Ih, salsinha! Salsão e salsinho. A dupla sertaneja nova. Salsão e salsinho. Pronto, gente. Isso aqui com arroz branco. Cadê aquele arroz branco, mãe? Soltinho. Não tem, né? E aquele empapado que você faz? Também não? Então tá bom. A gente come assim mesmo. Eu sei que o pessoal não vai ligar aqui mesmo. Bom, gente, o programa vai chegando no seu final. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Amanhã mais um banho de gourmet, com mais receitas deliciosas. Deliciosas e com mais dicas de filmes bacanas. Cadê a picanha maturada aí pra gente? Tchau! É pra lá que eu vou Eu tô chonado, o coração tá de bandeja Tomo pinga com cerveja, ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha, mulherada Tá na minha e é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma coimão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Obrigado.